Oi Como que você tá? Sim Bom, eu vou te ajudar então Você já pensa em alguma coisa contigo Que você queira em específico De maquiagem, cabelo Por favor Então Eu vou começar a plantear então A gente vai fazer primeiro o cabelo, tá? Eu vou me dar uma pequena... Eu vou te ajudar o cabelo Eu vou te ajudar em ter uma pequena... Tivés ? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O penteado é bem simples, mas fica muito germoso. Eu acho que vai combinar super. Vou pegar aqui a parte da frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro lado. Aqui. O pente também. Com esse droppinho. Depois eu vou colocar outras bracilhas bem bonitinhas. Você vai gostar muito bem. Aqui. O que você acha da gente colocar? Pesilhas. Não sei. Por enquanto não. Depois eu vejo se vai combinar melhor com a outra parte. Vamos então para a maquiagem. E aí. A gente vê no lado da frente. Se vai ficar bom com presilha também. Aqui. Aqui. Não sei. Aqui. Vai ficar bem bonitinho. Eu acho que a gente pode colocar aqui sim. A presilha aqui. A presilha aqui. A presilha aqui vai ficar melhor. E outro aqui desse lado. Pode ajudar a vender. Também vai ficar bem bonitinho. Bom. Agora vamos para a sua maquiagem. Vamos para ver. Aqui você está com a maquiagem linda. Um pouco. Um pouco suja. Um pouco molheiras. Mas a gente vai arrumar isso. Para te deixar. Belíssima. Então vamos começar. aqui. Então vou colocar aqui um pouquinho de produto. No seu rosto já. Aí. A gente vem aqui. Com essa produtiva. Espirar um pouquinho. E vai espalhar. aqui. Assim não fica tão pesado, né? Tão uma vez natural assim. Tão uma vez natural. 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 Vamos para o seu sonho então Vou colocar um pincel aqui Vou colocar um pouquinho aqui no pincel para ficar mais fácil E fazer assim, um delinhadinho Já que os seus cílios estão bem apagadinhos Então a gente vai dar uma focada nos seus olhos Fica mais um pouquinho aqui E pronto Outro lado também Mais um pouquinho Ok Tá bem O que você acha da gente fazer um charmezinho aqui? Uma coisinha diferente Do outro lado Dá uma preenchidinha na sua sobrancelha Sobra escurecida Tem um básico Aí agora a gente vem e ajeita isso E aí E aí Vou colocar um batomzinho agora E aí 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 Preenchida mais No lábio Pra parecer um pouquinho maior E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar o pincelzinho menor agora pra ajeitar as parcinhas erradas. Corrigida aqui de leve nessas suas sobrancelhas. Vamos também passar um pouquinho aqui na parte interna dos seus olhos. Que você dá um pouquinho de armeira. E espalhar aqui. Espalha, 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 espalha. Espalha, espalha, espalha. Espalha, espalha. Vou soltar aqui um pouquinho da manhã forçada E um pouco mais também aqui na parte interna dos seus olhos Ótimo 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 Vou soltar aqui uma rígida Então vou fazer aqui Vou dar uma escurecida Vou encruçar um pouquinho mais Um pouquinho mais Assim Não sei, talvez Aqui Nossa parte de dentro A gente pode dar uma ajeitadinha aqui É claro Assim Ótimo Ok Ah Não tô Essa partinha aqui ó Que tinha apagado quando eu tava consertando Vou pegar aqui um pouco mais E colocar Agora sim Agora sim Bom E aí, o que você tá achando? Gostou? Vou me espirrar então aqui Ficar esse adorzinho Deixa eu tirar aqui E agora sim Tchau Sujei um pouco o seu cabelo Mas tudo bem Eita, depois a maquiagem também Mas é estilo É estilo Deixa eu virar aqui Mostrar a parte de trás Tá bom, então foi isso Eu espero que você tenha gostado desse resultado Que tenha aproveitado o movimento também e relaxado Então, é isso Muito, muito, muito obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau.